Motoqueiro é atropelado propositalmente após discussão do trânsito na região norte de BH. Tudo registrado por câmara de segurança. Pessoal, vamos parar com esse negócio. Isso aí não leva a nada, isso só dá problema, olha só. Dá uma olhada nisso, fica de discussão, um derruba o outro, atropela o outro, olha isso. Vamos ver. Barriga, pernas e braços machucados. Fabiano ficou assim depois de ser atropelado quando estava na porta de casa no bairro Planalto, em Belo Horizonte. Segundo ele, o atropelamento foi proposital. Eu subindo ali, tinha um rapaz de aplicativo no veículo. Ele subindo, ele mexendo no celular, eu o verifiquei, olhei, buzinei para ele, eu estava atrás dele, buzinei. E dando informações à minha passagem que eu ia ultrapassá-lo. Parei no sinal de pare, na parada obrigatória na rua, ultrapassei o veículo, parei na parada obrigatória e dei sequência. Na sequência, vindo, ele veio ao meu lado e tentou me jogar o chão. Eu falei com ele, meu amigo, o que é que foi? Ele falou assim, meu pai é a polícia. Eu falei, então pega a minha placa do meu veículo e passa para o seu pai e manda ele vir atrás de mim, que eu não devo nada a ninguém. Fabiano foi perseguido pelo motorista de aplicativo por aproximadamente um quarteirão e meio. Quando ele diminuiu a velocidade para entrar na garagem de casa, o suspeito acelerou e atropelou a vítima. Depois de ser atingido, o motociclista levanta. O suspeito dá ré e vai embora. Então eu levantei e falei com ele, desce do carro, vamos resolver aqui. Então, já que você bateu no metro azeiro, você quer me atropelar, já que você está querendo me matar, ele simplesmente jogou o carro em cima de mim e veio na minha direção. E depois, acho que ele pensou no que eu falei com ele, que era para a gente resolver aqui, ele simplesmente pegou o veículo dele, deu ré e saiu correndo, foi embora. Ferido, o motociclista está sem trabalhar, acumulando prejuízos financeiros e emocionais. Eu uso ela de locomoção para o meu trabalho, para me locomover pela empresa, que a empresa não me paga vale transporte, e também uso para aplicativos de entregas, como motoboy. E faço serviço de motoboy. Estou sem fazer serviço de motoboy, sem trabalhar por esse motivo do acidente. Fabiano registrou um boletim de ocorrência e entregou as imagens para a polícia. Ele sabe o modelo e a cor do veículo do suspeito. O motociclista pede informações que ajudem a localizar o homem que o atropelou. Ele fez isso comigo hoje. Amanhã ele pode fazer com outras pessoas. A moto, graças a Deus, eu estava só. Se eu estivesse com meu filho ou com minha filha na garupa, seriam duas vítimas.